E aí, GSP, pra mim você é o mais chave de São Paulo. E aí, GSP, pra mim? E aí, GSP. E aí, GSP, pra mim você é o mais chave de São Paulo. E aí, GSP, pra mim você é o mais chave de São Paulo. E aí, GSP.